O meu dia a dia é basicamente atendendo clientes, fazendo audiência, pesquisa nos tribunais, no fórum, algumas sustentações em São Paulo, nos tribunais. Desde pequeno, eu ia com meu pai para o fórum, porque ele foi funcionário da Justiça Estadual durante 38 anos. Assim como eu, ele acompanhava meu vô, que também foi serventuário da Justiça. E desde pequeno, eu ia para casa e ao invés de brincar de esconde-esconde, pega-pega, eu brincava de juiz e advogado. Eu tinha meu irmão sentado e me fazia de advogado criminalista. O que é interessante para quem gostaria de atuar na área do direito, o mínimo é ter paciência com a leitura, não ser inibido, porque às vezes você vai ter que fazer uma sustentação oral na frente de dezenas de pessoas. E basicamente é se concentrar e constantemente estar se atualizando. Eu poderia dizer que essa nossa profissão traz vários retornos. quer de ordem financeira, em que pese muitos colegas, hoje em dia argumentam a dificuldade, tendo visto o grande número de advogados na praça, você sempre vai ter espaço para um bom profissional. Fico muito feliz quando eu consigo uma vitória para o meu cliente, que não necessariamente é uma absolvição. Muitas vezes é uma redução de pena, muitas vezes é como assistente de acusação, que a família da vítima te contrata. E eu tenho certeza que quando eu fiz um bom trabalho, eu comemoro como se fosse um gol marcado. Mercado.